A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus num dia de sábado entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até os espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Irmãos e irmãs, há poucos dias no Brasil inteiro tomaram posse os prefeitos dos municípios. Algumas dificuldades, complicações na vida dos próprios prefeitos e dos respectivos partidos. No entanto, essas pessoas foram revestidas de autoridade para trabalhar, esperamos, em benefício do nosso povo nos municípios de todo o Brasil. Mas eu me pergunto com você, o que significa ter autoridade? O povo faz uma brincadeira, dizendo que às vezes as pessoas querem ganhar o jogo no grito. Você já viu jogo de futebol quando todo mundo fica dando palpite? Não dá certo. Querem ganhar o jogo no grito. Muitas vezes as pessoas acham que ter autoridade é falar mais alto do que os outros, ser maior do que os outros. Ou quem sabe dizer, sabe com quem você está falando? A autoridade de Jesus é totalmente diferente. Vem de dentro. Vem do mais profundo de si mesmo. E essa autoridade convence. Essa autoridade pode estar no coração de uma criança. Espero que esteja também em nós, se formos coerentes com a nossa vida cristã, se formos pessoas íntegras na nossa vivência humana, aí nós teremos credibilidade e também autoridade. É palavra de vida eterna. Me onpreende E aí Me onpreende E aí E aí E aí E aí